Eu minto quando olho pra você e falo, não sinto nada. Eu minto quando eu ligo pra você e falo, liguei errado, foi engano. A verdade eu quero saber, se faço parte dos seus panos, eu não quero me machucar. Você também não quer mais me dizer que amo. Me dê pra mim e não me quer mais, já me esqueceu. Eu pra você já sou passado e não me quer mais do seu lado, eu vou entender. Finge que é verdade que eu fijo que acredito, olha nos meus olhos e diz que sou um vício. Que tem vontade de beijar a minha boca, é um desejo, é paixão, coisa louca. Finge que é verdade que eu fijo que acredito, olha nos meus olhos e me diz que sou um vício. E não me esqueceu, você até tentou, seu coração bate mais forte e acho que é amor. Eu minto quando olho pra você e falo, não sinto nada. Eu minto quando eu ligo pra você e falo, liguei errado, foi engano. Na verdade eu quero saber, se faço parte dos seus panos, eu não quero me machucar. Você também não quer mais me dizer que amo. Me dê pra mim e não me quer mais, já me esqueceu. Eu pra você já sou passado e não me quer mais do seu lado, eu vou entender. Finge que é verdade que eu fijo que acredito, olha nos meus olhos e diz que sou um vício. Que tem vontade de beijar a minha boca, é um desejo, é paixão, coisa louca. Finge que é verdade que eu fijo que acredito, olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. E não me esqueceu, você até tentou, seu coração bate mais forte e acho que é. Finge que é amor. Finge que é amor. 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 Jamais Melhor fazer de conta Que essa história Já ficou pra trás Sorriso apagado No meu rosto Já não quero mais Dessa vez é pra valer Eu vou buscar Outro caminho Sozinho Eu vou lembrar Seu beijo Seu abraço Seu carinho O amanhecer O vinho derramado Do seu corpo A me enlouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Me enganar por um lado Em mês eu gosto Por um toque de malícia No meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Que perdeu aquele cara Que te ama Por momentos de aventura Em outra cama Vou tirar você de vez Da minha vida Oh, paixão Meu Deus do céu Eu vou lembrar Seu beijo Seu abraço Seu carinho O amanhecer O vinho derramado Do seu corpo A me enlouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Me enganar por um lado Em seu gosto Por um toque de malícia No meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Que perdeu aquele cara Que te ama Por momentos de aventura Em outra cama Vou tirar você Vou tirar você de vez Da minha vida Não vou deixar Me enganar por uma lágrima Em seu gosto Por um toque de malícia No meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Que perdeu aquele cara Que te ama Por momentos de aventura Em outra cama Vou tirar você de vez Da minha vida Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios em que a vida Me impôs Me perdendo em incertezas Consumindo a minha mente A plenitude que existia Entre nós dois Foi correndo feito traça Da madeira Da madeira fez fumaça Destruindo feito fogo no caminho Me disse adeus e nunca mais Olhou pra trás Evaporou o seu amor Dentro de mim Dentro de mim Quem é que vai me amar Naquelas noites Devolver aquilo tudo Que era meu Perdi a graça Quem é que vai me amar Quem é que vai trazer de volta O meu sorriso O doce daqueles beijos Que eram meus Que você me prometeu Distrações, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios em que a vida Me impôs Me perdendo em incertezas Consumindo a minha mente A plenitude que existia Entre nós dois Foi correndo feito traça Da madeira fez fumaça Destruindo feito fogo no caminho Me disse adeus e nunca mais Olhou pra trás Evaporou o seu amor Dentro de mim Quem é que vai me amar Naquelas noites Devolver aquilo tudo Que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta O meu sorriso O doce daqueles beijos O doce daqueles beijos Que eram meus Que você me prometeu Quem é que vai me amar Naquelas noites Devolver aquilo tudo Que era meu Eu te agraçar Quem é que vai trazer de volta O meu sorriso O doce daqueles beijos O doce daqueles beijos Que eram meus Que você me prometeu Quem é que vai trazer de volta Yeah, yeah, yeah La, ra, 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 ra Yeah, yeah E tanto me deixar só Já tô me acostumando Já tô me acostumando só Mais que a minha solidão Solidão Você no meu coração Quem me der um dia Mais um dia Teria você Se me desse um dia A chance Eu iria perceber Que meu amor Meu sentimento Por você É mais do que palavras Na prática Você acreditava Eu te amo de verdade A sociedade me devora Eu queria só te ver Daria tudo Pra saber o que você faz Nessa hora Se quando a saudade Vá de seu coração Também chora Se é assim também contigo Para de nos dar castigo Pega a pala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Quem me der um dia Mais um dia Teria você Se me desse um dia A chance Eu iria perceber Que meu amor Meu sentimento Por você É mais do que palavras Na prática Você acreditava Eu te amo de verdade A sociedade me devora Eu queria só te ver Daria tudo Pra saber o que você faz Nessa hora Se quando a saudade Vá de seu coração Também chora Se é assim também contigo Para de nos dar castigo Pega a pala e vem embora Eu te amo de verdade A ansiedade Se é pra de me devora Eu queria só te ver Daria tudo Pra saber o que você Faz nessa hora Se quando a saudade Vá de seu coração Também chora Se é assim também contigo Para de nos dar castigo Pega a pala e vem embora Vem cuidar de mim agora Vem cuidar de mim agora Só me restou Lembranças de você Coisas que não vai mais sair de mim Quando chorando Você me falou Pude me encontro E pra nós dois o fim Levou os meus sonhos Minha vida Conseguiu levar meu mundo E junto a minha paz As suas fotos Do seu rosto São detalhes que na vida Não se apaga assim Forte demais Pra esquecer Traz de volta Traz de volta Traz de volta a sanidade Traz de volta a sanidade Que levou de mim Pra nunca mais te perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Nunca mais Tem o sol Depois do mar Depois do mar Traz de volta a sanidade Traz de volta a sanidade Eu não sou nada, só ninguém, sou capaz de morrer Farei de tudo o que é preciso pra reconquistar Além da vida, além do sol, depois do mar Preciso tanto de você para sobreviver Eu não sou nada, só ninguém, sou capaz de morrer Farei de tudo o que é preciso pra reconquistar Além da vida, além do sol, depois do mar Além da vida, além do sol, depois do mar Eu falei que ia te esquecer, mas eu menti Tentei, eu perdi tudo, mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal, pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar, meu bem eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade de você De você Paro pra pensar e eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim E se fosse só por mim Eu tava no jeito, tava no fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar, meu bem eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade de você De você Eu paro pra pensar e eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu que quis assim Se fosse só por mim Eu tava no jeito, tava no fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Eu paro pra pensar e eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu tava no jeito, tava no fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Eu posso ver que assim como eu Você está sofrendo O lado bom é que mesmo um distante Nosso amor tá crescendo Posso sentir que o meu coração Depende de você Do outro lado Sei que também chora Querendo me ver A vida de Deus Eu não aguento mais Nessa situação Não tem porquê Se a gente se ama Viver nação e não Eu sei que a gente está separado Mas não tem nada a ver Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem, meu bem, querer Eu sei que a gente está separado Mas não vou morrer Posso ver em seus olhos E ainda não me esquecer Eu posso ver que assim como eu Você está sofrendo Você está sofrendo O lado bom é que mesmo um distante Nosso amor tá crescendo Posso sentir que o meu coração Depende de você Do outro lado Sei que também chora Querendo me ver Pra mim, meu Deus Eu não aguento mais Nessa situação Não tem porquê Se a gente se ama Viver na solidão Eu sei que a gente está separado Mas não tem nada a ver Vem ficar comigo Vem, meu bem, querer Eu sei que a gente está separado Mas não vou morrer Posso ver em seus olhos E ainda não me esquecer Eu sei que a gente está separado Mas não tem nada a ver Vem ficar comigo Vem, meu bem, querer Eu sei que a gente está separado Mas o amor não morreu Mas o amor não morreu Posso ver em seus olhos E ainda sou todo seu Posso ver em seus olhos E ainda não me esquecer Então, amor é isso Todo dia eu te levar café na cama Na dificuldade Ser o nome que você vai chamar Então, amor é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então, amor é isso Então, amor é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fé Perco logo a minha fé Perco logo a minha fé Então, amor é isso Penso o tempo todo em você A sua presença Me faz sentir feliz porque é você Então, amor é isso Então, amor é bom demais Vejo quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então, amor é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Então, amor é isso Todo dia eu te levar café na cama Na dificuldade Ser um nome que você não chama Então, amor é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então, amor é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então, amor é isso Penso o tempo todo em você A sua presença Me faz sentir feliz porque é você Então, amor é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então, amor é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Então, amor é isso Então, amor é isso Você me disse que não dava mais E só queria ir comigo Comigo apenas uma aventura Nada mais que passa tempo E eu de pouco me louvi Seus encantos e sem perceber Fui me apaixonando aos poucos Me entregando O tempo passa e a saudação aumenta Onde de você eu não sou ninguém Queria que você estivesse aqui Queria que você estivesse aqui comigo Sem você Sem que vou sofrer Sem você Não dá mais pra viver O que vou fazer Se eu não tenho você Se eu não tenho você Ao meu lado Sem você Eu me sinto ninguém Você queria Sem ter você Mesmo assim Eu te amo E eu de pouco me envolvi Em seus encantos e sem perceber Fui me apaixonando aos poucos Me entregando O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você Longe de você Eu não sou ninguém Queria que você Estivesse aqui comigo Sem você Sei que vou sofrer Sem você Sem você Não dá mais pra viver O que vou fazer Se eu não tenho você Se eu não tenho você Ao meu lado Sem você Eu me sinto ninguém Vou seguir Sem ter você Mesmo assim Eu te amo Mesmo assim Eu te amo Mesmo assim Eu te amo Mesmo assim É claro que eu amo Eu não aguento mais Se for pra ser assim Se for pra ser assim Deus sabe o que faz Assuma que me ama Ou me deixa em paz Eu me viro mesmo longe de você Eu não aguento mais Chega de me agredir No meio da conversa Se você não me ama Tanto me interessa O outro lado da moeda Tanto faz Se é pra calar a paixão Se é pra calar a paixão Precisamos decidir Se é eu ou se é você Se esse amor foi em vão Onde nós vai conhecer O que é perder Quem é que vai ser de primeiro Quem vai entrar em desespero Perde e perdeu por caridade Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dó Que é grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender Quem vai chorar Quem vai dizer Já chega a parar Quem é que vai se humilhar Chegar ao ponto de falar Quebrei da cara Oh paixão Quero convidar meus amigos Londres do Brasil Valeu Marilsa Rocha Tamo junto parceiro Se é pra calar a paixão Precisamos decidir Se é eu, se é você Se esse amor foi em vão Um de nós vai conhecer O que é perder Quem é que vai sentir pendeiro Quem vai entrar em desespero Pede perdão por caridade Dizer que só tudo é pior Que quem bateu não teve dó Que é grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender Quem vai chorar Quem vai dizer Já chega a parar Quem é que vai se humilhar Chegar ao ponto de falar Que pegue a cara Pebrei a cara Eu não posso entender Por que me deixou Quantos planos fizemos Juras de amor Saí com outro amor Se pensa me deixou Amor igual ao meu Você não vai encontrar Mesmo com outro alguém Eu sei que vai lembrar O tempo vai mostrar O tempo vai mostrar Vai me pedir pra voltar Entenda não posso mais Hoje já tenho um novo amor Que me faz feliz Que me faz feliz Que me aceita Como eu sou Eu não posso entender Por que me fez sofrer Eu tento te amar Se um de outro alguém Se um de outro alguém Por outro alguém te trocar Vai lembrar também Do que me fez passar Sofri por ti amar Sofri por ti amar É sofrência demais Meu amor Oh paixão Valeu Zavar Entenda não posso mais Pois já tenho um novo amor Que me faz feliz E me aceita Como eu sou Eu não posso entender Por que me fez sofrer Se eu tanto te amava Se um de outro alguém Se um de outro alguém Outro alguém te trocar Vai lembrar também Do que me fez passar Sofri por ti amar Sofri por ti amar Sofri por ti amar Só quero te amar Você é... E te amo a sua vida Oh meu Deus Você é e será meu amor Por toda a vida Sem você não consigo viver Não tem saída Me pegou de surpresa e agora Não tem mais jeito Vou te amar para sempre viver Um amor perfeito Não consigo esquecer os momentos Que a gente viveu Você é o maior dos meus sonhos Que Deus me deu E agora que estamos distantes Parei pra pensar Que pra viver a vida sozinho Sem você não dá Não consigo esconder Seja você é mais que paixão Dona do meu coração Me pegou de surpresa e agora Não tem mais tempo Vou te amar para sempre viver Um amor perfeito Não consigo esquecer Seja você é mais que paixão Já não tem mais que paixão Você é mais que paixão Toma do meu coração Toma do meu coração Tomando o meu coração Nem mesmo um adeus Me fez esquecer de vocês Toda noite eu te vejo Em meus sonhos Apesar da dor que Eu sinto no meu coração Sinto que só vivo E continuo a te esperar Eu procuro um lugar Para chorar Quando penso em você Eu procuro sorrir Mas eu não consigo Foi tão bom quando te encontrei Momento verdadeiro Ao qual eu me entreguei Ficou marcado em mim Eu sei que foi lindo Mas eu tinha que partir Meu coração ainda sofria Por outra pessoa Só que hoje eu descobri Que eu só me enganei Eu te peço desculpas Eu te peço desculpas Tente me compreender Vem segurar a minha mão Vamos juntos ser felizes Ainda é tempo Pra gente recomeçar Você me fez tocar Você me fez tocar o céu Quando me deu o seu amor Você chegou melhor em mim E agora estou aqui Eu procuro um lugar A arrastona Quando penso em você Eu procuro sorrir Eu procuro sorrir Quanto sinto em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo, logo Sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes Por minha culpa Desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para que perdi carinho Que não fale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade Oh, saudade É mal demais Jamaliza rocha Te asseguro Que esta noite Voltarei Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendes O que é mais Mais importante É o verdadeiro amor É o verdadeiro amor Isso eu quero esquecer Para que perdi carinho Que não fale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade Um amor De verdade Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo Eu não sei Como vou viver assim Deus Refaça a minha vida Aos poucos Viver sem ela Eu fico louco Faz ela voltar Pra mim Como pode admitir Outro alguém Roubar você de mim O que fazer Pra te reconquistar De novo Pra te reconquistar De novo Eu que tanto Te amei Pra você Eu me entreguei E peço perdão Se eu errei Como vou já admitir Outro alguém Roubar você de mim O que fazer Pra te reconquistar Pra te reconquistar De novo Pra te reconquistar De novo Eu que tanto Te amei Pra você Eu me entreguei Te peço perdão Se eu errei Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo Eu não sei Como vou viver assim Deus É fácil É fácil Minha vida Aos poucos Viver sem ela Eu fico louco Mas ela Volta Pra mim Como vou viver assim Como foi a ti Pra te reconquistar Pra te reconquistar Pra te reconquistar De novo Deus Deus É fácil É fácil É fácil Minha vida Aos poucos Viver sem ela Eu fico louco Mas ela Volta Pra mim Deus Onde foi que eu errei Se foi castigo Eu não sei Como vou viver assim Deus É fácil Minha vida Aos poucos Viver sem ela Eu fico louco Faz ela Volta Pra mim Viver sem ela Eu fico louco Faz ela Volta Pra mim Viver sem ela Eu fico louco Faz ela Volta Pra mim Um sonho Uma noite Quase que me acabei Quando eu pensei Que eu tinha perdido O grande amor Da minha vida Mal acreditei Te amo Querida Nasceu pra mim O grande amor Da minha vida Daquela noite Que passamos juntos Quase não se acaba Quase não se acaba Eu vou te dizer Que um dia eu te perdi Vai ser o fim da minha vida Aquela noite Pareceu minha partida Chorei demais Não adianto Eu vou te dizer Nunca mais Eu vou amar alguém Um tanto assim Aquela noite Pareceu que era o fim Peguei pra Deus Pra te levar Naquela hora Te amo Querida Nasceu pra mim Um grande amor Da minha vida Daquela noite Que passamos juntos Quase não se acaba Quase não se acaba Eu vou te dizer Que um dia eu te perder Vai ser o fim da minha vida Aquela noite Pareceu minha partida Chorei demais Não adianto Eu vou te dizer Nunca mais Eu vou amar alguém Um tanto assim Aquela noite Pareceu que era o fim Pedi pra Deus Pra te levar Naquela hora Eu vou te dizer Eu vou te dizer Aquela noite Pareceu minha partida Chorei demais Chorei demais Não adianto Eu vou te dizer Nunca mais Eu vou amar alguém Um tanto assim Aquela noite Pareceu que era o fim Pedi pra Deus Pra te levar Naquela hora Eu vou te dizer 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 Obrigado.